Mano, eu já tava aqui, eu desci, agora que eu subi, eu não vou errar de novo, esse merda que eu errei, a casca fica dura, você não vai ficar a gema mói toda hora, a casca fica dura com as porrada, esse par nós tudo aqui tá só começando a subir, nem chegou no cume ainda. Mas uma parada que a gente tava falando da energia dele, que é diferente, a gente tava cansadão aqui, ele fez podcast já hoje cedo, eu tava fazendo uns corre, e aí a gente chegou aqui cansadão, tipo, mano, vamos lá, vamos representar, e ontem a gente prometeu um pro outro, a gente falou assim, mano, todo programa tem, a gente tem que se dar o sangue, tem que zoar, tem que beber e tal. Imagina, todo dia, cai uma rotina, cai aí. Sabe por quê, pai? Eu e Mitch estamos aqui todo dia, mas hoje é o seu dia, mano, eu não posso ser um cara zoado com vocês, entendeu? Cara, recepção, tudo, porra, o bagulho bem ou mal, né, o bagulho... Não, é o seu dia, pai, o jogo virou, né, rapaziada, graças a Deus, René Cicara, é o que, mano, que é o que a rapaziada tá vendo aqui, o estúdio foda dos moleque aí, mano. Aí imagina, você chega, você fala assim, puta, eu fui lá, mas o povo mídico é meio cuzão, hein, porra, então ficou meio pá, viado, eu ia te falar, aí é meio... Te falar, mano, até falar um bagulho de quando conhece um cara, o cara é um cuzão, tipo assim, tem um gringo que me deve, tá ligado, um artista gringo. Cobra ele, tipo assim, eu vou cobrar porque ele é cuzão, tá ligado, mas vai ser difícil de pagar, mano, tipo, pode falar, o melhor, falar o nome não, né, um falou assim, o outro fez assim, ó, tipo assim, mano, o gringo chegou aí, gringo famoso? É, não fala nomes. Melhor não falar não, tipo assim, o gringo chegou, não, gringo chegou. Sem alma, pode falar? Pode, foda-se, sem alma mesmo, foda-se. É um dos caras lá do Migos, tá ligado? Aí chegou lá, chegou lá. O cara te deve? Não que me deve, porque ele não tem dinheiro, mas ele que me dá de malandro, eu ainda falei, ah, mano, quer saber, eu vou deixar esse filho da puta vacilar. Só pra deixar a brechinha. Que os caras, como, queriam pá e estavam perto lá de casa, aí falou, ah, mano, nós tá com fulano aqui, pô, o cara tá querendo fumar, eu arranjei um parceiro, né, que fazia isso. Enfim, chegamos lá, os caras pegou o bagulho, dividiu um pro outro, eu falei, tá, e a prata pro amigo, né, amigo do meu lado, aí, pum, acabei acertando com o cara, os caras de malandro, tá ligado? Tipo, achou que era presente, com porra, eu pensando, eu falei, mano, esses caras abusados, se nós não tá aqui. Olha o caro, o cuzão, né. Não, os caras queriam tirar foto com ele, tipo, olhando pros caras, assim, eu falei, mano, cê tá ali, pro lado de fora, eu arranco os dentes dele, arranco tudo, cara, só por essa arrogância, essa porra é Brasil, caralho. Porque tem outros gringos que vêm e representam, mano, tá ligado? Tem outros gringos que vêm e, pô, são sanguimão pra caralho, tá ligado? Os califes é sanguimão pra caralho, tá ligado? Cê já trombou os califes, pô? Cê já trombou os califes, pô? Nessas corres de doideira da vida aí, eu tipo, nós, os caras gostam, né, mano? Pô, os califes é uma coisa, pessoa. Aí a gente é referência, porque a gente também gosta, e pá, e tipo assim... Pô, cê já trombou os califes. Aconteceu, é natural, mano. Eu não tenho noção das coisas que acontecem na minha vida. Não, a gente sabe se é um coavo, velho, pelo amor de Deus. Não, a gente sabe se é um coavo, velho, pelo amor de Deus.